Música, esporte, diversão e muita cor. No próximo domingo, 25 de outubro, será a terceira edição da Corrida das Cores, realizada pela TV Vitoriosa. A largada será às 9 horas da manhã no estacionamento do Center Shopping e contará com o apoio da Secretaria de Trânsito e Transporte para garantir segurança aos participantes. Como essa segurança vai se dar? Se dá mediante o fechamento da via, a participação de agentes do CETRAN, viaturas distribuídas em todo o trajeto. Então é importante que a Corrida das Cores tenha o máximo de segurança e é isso que a CETRAN pretende participando do evento. A corrida é famosa pelo pó mágico natural que distribui cores. Os participantes recebem um kit contendo camiseta branca, bolsa, squeeze, número de peito, medalha de participação, entrada na Arena das Cores, kit lanche, hidratação e o pack de pó mágico. No terceiro ano que a TV Vitoriosa promove o evento Corrida das Cores, o pessoal participa de um evento familiar e o grande atrativo que é não só a corrida, mas é a festa que acontece depois com a explosão do pó. São 5 quilômetros, tem um ponto de cor com o pó. Para participar, faça a inscrição pelo site www.corridadascores.com. As inscrições vão estar abertas até quinta-feira. É um evento onde as pessoas vão para se divertir, pai, mãe, filho, enfim, todo mundo é um evento de diversão.